E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou na loja ver qual que pode ser o meu carro novo. Eu tenho um amigo que tem uma garagem de carros, mano, que só tem carro de luxo, sabe? E ele falou pra mim que andou chegando carro novo por lá, que é pra me dar uma passada. E galera, o canal tá quase chegando aí em 13 milhões de inscritos, e eu falei pra vocês que talvez eu vou acabar trocando de carro e não de moto, como eu costumo fazer. E mano, pra aproveitar que o tempo tá dando uma limpada aqui na minha cidade, só que não, porque foi eu falar isso, começou a pingar, né? Jack, vem aqui, Jack. Por que ele tá vindo tão rápido? Ó, Jack. Calma aí, senta aí. Senta, senta, senta. Dá a patinha. Calma aí. Senta. Ele ficou fórico da pata. Isso, deu a pata. Então tá, ó. Aí. Aí, 0,21zinho. 0,21. Agora ele vai lá pra dentro comer, ó. Bicho é vagabundo, mano. Ele tá com frio, tá ligado? Porque tá frio pra caramba aqui. O tempo tá esquisito. Comenta aí se na sua cidade tá desse jeito também, mano. Aqui já faz uns 4 dias que tá chovendo pra caramba, chovendo forte. Não deu pra fazer quase nada, mano, nesses últimos dias. O Eduardo aproveitou que parou a chuva pra dar uma mexida na mini-moto dele. Dá um talento nessa mini-moto, porque já tá me dando dor de cabeça. Deu ruim, hein, Eduardo? Não quer ligar, mãe. Nossa, mano. Tive que tirar desse motor. Olha, eu te dei o motor na porta. Ô, Zoto, vai falar que você é cupim de ferro igual eu, mano, que estraga tudo. Não, mas eu nem comprei a minha moto, nem ligou, já tive que tirar o motor. Ah, mas acontece, mano. Dá um talentinho nela. Será que ela não ficou muito tempo sem ligar? É, o Thiago falou que ela ficou um ano parada. Nossa, então, mano. O gasolina tudo seca ali, eu já desmontei, deu um talentinho, agora é só ligar. Vamos ver se vai funcionar, né? Você tinha que ter dado uma limpada antes, eu acho, hein, mano, de ter dado partida, hein? É, então. Eu tentei dar partida sem, nossa, não deve ter estragado. Mas ele vai fazer esse motor aí. Ah, tá, senhor. Ó, o mini-moto do Eduardo, mano, tá chavosa, hein? Já tá depenado, né? Tá chavosa, hein? Aí sim, moleque. Ô, vamos lá comigo lá na loja, lá? Não, não, de lá no Carlinho? É, vou lá ver os carros lá. Chegou algumas naves novas lá? Então, mano, parece que sim. Parece que sim, e eu tô meio na dúvida ainda, o que eu faço aí? Tá em dúvida na carro, na carro da moto? É, se eu troco a CB1000 ou se eu vendo ela pra dar inteira, sabe? Ah, não sei, velho, olha que dúvida cruel, se troca de moto ou cobre de carro. Então, mano, quase não tô andando de moto, ó, ó, ó o tempo, velho, ó o tempo em Londrina, mano. Eu vou falar pra você que você deve, acho que você deve vender a CB1000 mesmo, trocar o Corvettão. É, será? Mas você vê que o Corvette é muito topo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Mano, igual eu falei em outro vídeo, o Corvette, galera, é um carro muito top, é um carro que eu gosto muito, é meu sonho esse carro, é um sonho que eu realizei, só que ele é um carro que leva só duas pessoas, e é um carro, assim, que é bem potente, é um carro bem esportivo. Então, pra ir pra praia, pra fazer esse tipo de coisa com ele, acaba complicando até hora, e eu acho que seria legal se a gente tivesse um carro esportivo, forte e confortávelzão, assim, pra viajar. Por mais que ele é confortável, é confortável só pra duas pessoas, né, mano? Então, fico meio nessa dúvida. Mas, talvez eu ainda pego uma moto, não sei, vamos ver. Pô, as motos aqui, mano, tá ligado? A CB1000 é a da vez que veio em 12 milhões de inscritos, né? Eu tô tentando vender ela, tá ligado? Inclusive, tive até problema por causa disso, mas coisas da vida, né? Ó, lembrando aí, pra quem não tem o boné, passa aqui no meu site, sai aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo, e dá uma passada lá no meu Instagram, segue o meu Instagram lá também, que tá aparecendo aqui em cima, aqui, ó. Segue o Eduardo Jack aí também, vamos, vamos que vamos, let's go. Eu acho que ele tá querendo ir também. Eu acho que ele não vai querer ir não, ó lá. Muito frio. É, ó lá, ele já desanimou, ó. Ou ele vai querer? Vamos ver. É meio difícil ele não querer ir junto, né? É a primeira. Ó lá, ele sempre vem querer ir junto. Ainda mais se pegar a coleira dele aqui, ó. Aí ele fica, ó, pega aí, pega aí. Vamos ligar aqui a máquina, mano. Vamos ligar aqui o corveteiro, galera. Dá aquela esquentada. Aí. Quem sabe, mas já não troca ele. Quem sabe já não troca. Imagina, já volta de carro. Ah, não dá, não dá. Vamos, Jack, passear? Vamos ver se ele entra. O bicho entra de prima, velho. Não entra, não. É um primeiro, ó. Chega a sair vapor, velho, desse frio, mano. Olha lá, que louco. Entramos. Tá aconchegante aí, doginho? Dog louco da cabeça. Vamos ligar aqui, mano. Tá frisando o carro. Deixa ele dar aquela esquentada. Alguns momentos depois. Mano, cheguei aqui, velho. Já dei de cara com uma grande dúvida, né? Um negócio que eu tinha até falado com o Carlinho antes. Calma aqui, mano. Que era da Porsche, lembra? Isso. Falei pra você que a Porsche 911 talvez não daria muito certo pra mim porque eu achei o banco de trás curto, né? É. É um carro que dá pra levar criança atrás, né? Então, e eu acho que dá pra fazer um teste ali, Carlinho? Ver se cabe. Ah, dá. Porque o Eduardo tá aqui comigo. Ele vai fazer o seguinte, mano. Eu vou sentar no banco de trás. Vamos ver se cabe eu. Porque eu tenho um 67 de altura. Certo. Já é um tamanho assim razoável. Vamos lá. Ele tá tudo aqui pra mim, né? Eu acho que o seu tamanho vocês têm que medir. Mas ele também é grandão, pô. Aqui, ó, pra mim? Vamos ver. Vou colocar o banco pra mim. Vai. Geralmente as minas que andam comigo têm minha altura, né? Uiá. É. Então eu já vou medir logo aqui no da frente mesmo, ó. Ó, dá pra animar um pouquinho pra frente, não dá? Dá pra animar um pouquinho, hein? Ó. É, tá bem... Tá bem legal já, eu acho. Só a inclinação um pouco tá um pouco pra frente, mas já dá pra medir. O celularzão já caiu aqui, ó. Facinho de perder, mano, no carro, né? O cara desce desesperado. O cara caiu dentro, né? É. O cara caiu fora. Aí tem um negocinho de puxar aqui. né? Na outra porta tem também? Mostra aí, vê se você tem. Esse aqui? Sim. Puxa aí, vamos ver. Puxa aí. Aí. Ah, entendeu, moleque? Nossa, mas é bem apertadinho mesmo, hein? É bem compacto aqui atrás, sabe? Vamos ver. Porque, mano, esse carro aqui é um carro que corre muito, velho. É, esportivo. Ó. Mano, cabe, hein, velho? Não, não é louco, velho. Cabe, hein? E bem conversadinho, cabe alguém aqui também, não cabe? Cabe. Cabe, cabe, cabe que cabe. Aqui, ó. Velozes e curiosos, velho. Vai pra Brasília. Velozes e curiosos aqui, ó. Vai, cara, vai. Ô, tá querendo colocar cinco aqui dentro? É, o rolé é curto, não tem boca. Pô, não, cabe sim, mano. Daria ainda pro banco e mais pra trás, então... Vou te falar que é melhor que Mustang, que Camaro, tem mais espaço aí. É, o Camaro, eu andei nele e eu achei bem... Se botar o banco pra trás mesmo. Olha o console desse carro, velho. Que loucura, mano. Esse carro é nervoso, hein, velho. Hã? Bonito, hein? Nunca tinha visto isso. Lá, ligou, ó. Olha o jeito que fica, mano. Dá uma partida nele aí, Carlinho, pra nem ver. Vamos lá. E ó, aqui no banco de trás, aqui, ó. Nossa, tá feia. Abriu o escapinho aqui agora, pra ela ficar mais barulhento. Pra não esquentar. Caraca, velho. Ó o bolo da turbina. Olha aqui atrás. Abriu o escapinho. Abriu o escapinho. Mano, abriu o escapinho. Vou dar uma regulada lá só pra você entender. Uma regulada? É. Tá, porque eu consigo abrir e fechar o escapinho. Vamos ver, vamos ver. Pô, foi de doida isso aqui, hein. Eu acho que ele vai fazer eu mudar de ideia, velho. Ficou bem atrás, velho. Tipo assim, se colocasse uma pessoa de 1,50 e poucos atrás, 1,60, tá ótimo. Tá ótimo. Aí. Ó o bolo da turbina, velho. Caraca. nervoso, né? Ô Carlinho. Dá orguidinha no aerofólio, vamos lá ver. Vamos ver. O aerofólio dela também ergue, Eduardo. Toma. Vixe Maria, hein. Mano. É, Carlinho. Deixa eu ver, deixa eu sentar aqui, Carlinho, pra sentir o drama. Ó, essa é a única que eu consigo fazer o Pops & Banks lá que eles falam, que é o Pipoco. Original já? Original do carro. Ah. Só que ela tem estágio 2. Tem estágio 2. Esse carrinho tá forte. Puxi, Maria, vamos ver. Ó, isso aqui não dá Corvette não, desculpa. Sério? Ô louco. Nossa, sapatada. Sapatada. Eu tenho bastante fé do Corvette com esse carro aqui, parece que é um pouco forte, né? Quantos cavalos tem aqui? Ô, Mark, é que eu arrisco falar, eu não fiz a medição, mas ela tá com 450 de roda. Geralmente isso aí vai dar o que no marcador? Não, mas se você traduzir, vai dar uns 500, 500, 600 cavalos. Motor. Eduardo, gostou dessa aqui. Gostou? Ó. Mano. Caraca, velho. E aqui, Carlinho, como que liga aqui? Aí tá a linha de DVD do som, é Taut, pode apertar, troca a estação lá. Cê é louco, que bacana aqui. Tênis se mexe aqui, ó, não muda. Aí, aqui é o Sport Crono. Aí muda o ronco. Muda. Sport mais. Cê quer ver? Depois eu vou fazer pra você, pra dar uns pipocos lá atrás. Vamo ver. Mano, cê é doido, hein, viado? Vai lá. Era isso? Vai lá. Tá, velho. Vamo ver. Vamo ver. O que que cê achou? Falei pra você? Negócio pipoconho, velho. Eu falei pra você. O que que cê acham? Me fala aí, tá ligado? Agora, tem uma opção mais calma, né, o Carlinho? Mais ou menos, mais ou menos. Uma opção mais calma, ó. Tem um paizinho maior que o seu. Qual que é? Vamos ver. Mostra pra mim. Ela tá escondidinha aqui, ó. Ah, já vi o que que é. É nada. Esse aqui? Olha aqui o que vai baralhar esse carro. Mano. Tô louco. Tá de perto do meu, hein, mano? Esse aqui tá berrando, hein, velho? Essa daí também tá lá agressiva. Aí, ó. Moleque. E por dentro ali, como que é? Vamos lá. Vamos ver. Ó o que embaralha, ó. Não falei pra você. Isso é bom, mano, de mal. Mano, por dentro ele tem mais... Vermelho do que o meu? Não, ele é o pacote máximo, LT3, tá? Então, assim, é aquecedor de banco. Ele tem uns velho que mais que o seu. Aquecedor de banco, né? Vixe, tá ligado. Ó, ó. Tá interno aqui, hein? Mas, ô, Carlinho. Ah, liga aí. Vamos ver. Ó, já tem ligado aqui. Ah, é lógico, né? É, a parte interna não muda muito, mas, ó, o painel seu, ó. O painel vermelho. O seu não tem. É, aqui em cima, né? Ó lá, lá na frente também. É, tem todos esses detalhes, ó. Mano, nervoso, hein, velho? Tipo assim, o ronco dela tá diferente por causa do comando de válvula, né? Exatamente. É um kit Hennessy americano de fábrica. Só que, né, nós já temos um corvetão. O nosso é brabo, sabe? E tem uma Mercedes ali, mano, que é nova. Eu quero mostrar pra vocês porque eu quero ver ela. Eu quero ver o jeito que ela é. Porque quem sabe eu não pego uma no futuro, sabe? Quem sabe, né, mano? Mano, eu gosto muito de Mercedes, acho nervoso. Então quem sabe nós não pegamos uma. Que é a nova CLA 250, mano. Essa aqui é a modelo 2020. Olha ela, mano. Vamos ver. Nossa. Olha aqui, mano. Por dentro, velho. Ô, louco, mano. Rapaziada, olha ali o teto. Olha o teto. Toma. Toma, Eduardo. Olha aqui. Eita, figa. Aham. Mercedes é bonita por dentro, né? Olha aqui, mano. A chavezinha dela aqui. Vamos dar um... Vamos ligar aqui o trem. Nossa, mano. Ela ligou o rádio, meu Deus. Eu não sei nem onde que abaixa o volume. Onde que abaixa o volume? Acho que aqui, ó. Achei. Mano, ó. Painelzão. Tetão de vidro. Galera, enorme esse teto. Ô, Carlinho, esse vidro aqui ele abre pra trás também? Abre. Teto solar e cristal, igual você falou. CLA 250 nova. Arrisco a dizer que acho que é a única Londrina. Não tem esse carro pronta entrega. Olha que painel maravilhoso. Olha isso, velho. Detalhe, hein? 224 cavalos. 224 cavalos? É forte. Andou muito, andou muito. Melhorou bem o motor dela. Mano. E mais econômico. Olha o pique do bagulho, velho. Você tá doido. Tela Taut. Aqui é Taut? Tudo. Tá aconchegando te dar pra ir pra praia? Nossa, vamos agora. Tá feliz. Ó, cabelos ao vento ainda, ó. Com o portávulo aqui, velho. Nervosa. E isso aqui? Isso aqui é o assessor de estacionamento ali? Ó, aqui também tudo tal. Tinha que você tá com a porta aberta, ó. O bagulho louco aqui, ó. Tem a metragem. Tem, tem. Aquele é anti-colisão, tá? De repente você dá uma marcada mexendo no celular e ela mesmo consegue frear o carro. Mano, o consolinho dela aqui também é brabo, né? Olha o mapa aqui, ó. Olha o GPS como é que vem, Mark. Dá uma olhada. Ô, louco, maduca, né? Aí você dá um zoom ali, você cai de onde você tá. É. Vamos ver esse botão aqui. Ó, um espação aqui, ó. Dá pra guardar até uma câmera, velho. Sério, cabe uma câmera aqui de boindu, ó. Cabe. Cabe. Já quer entrar aqui, né, Jack? Você quer que eu compre esse carro? Não, Jack. Não entra aqui não, Jack. Eu vou descer. Eu vou descer. Eu vou aí com você. Bom, rapaziada. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Deixa aí no comentário a opinião de vocês a respeito desses carros que a gente viu aqui hoje. Eu vou tá lendo todos os comentários, então dê risa de deixar comentário aqui embaixo. Deixa o like no vídeo que ajuda a gente demais. E por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Tchau, tchau.